E agora espera ser o pior do amor Você mesma fala que queria lugar pra descansar Queria córrego, mas tá com medo Coisa rara encontramos aqui em Coruípe, na Alagoas Um local que no passado todos visitavam Uma praça em que tem TV na praça Coisa pública, uma raridade aqui do estado de Alagoas Mergulhar no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Marcelão Minha sereia Marcelão Minha sereia Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar Mergulhar E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Maceu Maceu Minha sereia Maceu Saudade, qualquer dia desse eu volto lá Areia branca, a beira mar Ai que saudade, qualquer dia desse eu volto lá Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de um xodó? Quem é que não sente saudade de um dia de sol em Maceió? Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de um xodó? Quem é que não sente saudade de um dia de sol em Maceió? Num passeio de barco e de jangar E a velha piscina no meio do mar Leva sua namoradinha pra ouvir a pele regressar Num domingo de sol bem cedinho Passear na lagoa de Mundaú Tomar uma cachaça num broma E pediria gosto de caju Areia branca, a beira mar Ai que saudade, qualquer dia desse eu volto lá Areia branca, a beira mar Ai que saudade, qualquer dia desse eu volto lá Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de um xodó? Quem é que não sente saudade de um dia de sol em Maceió? Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de um xodó? Quem é que não sente saudade de um dia de sol em Maceió? Tomar banho na bica da pérola E ver a praia do francês E a barra de São Miguel em coxinha voltar outra vez O Ururipe tem praias tão lindas Que se confundem com o mar São José do Pochinha abençoe Lagoa, Mato, Pau, Pamba, Ujguiá Areia branca, a beira mar Ai que saudade, qualquer dia desse eu volto lá Areia branca, a beira mar Ai que saudade Amém? São José do Pochinha Amém. 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 Amém.